Cadê as Dona Maria? Alô Dona Maria, fala comigo! Olhe! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o mistério Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu Dona Zepinha, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu E Deus pintou o jogo, eu for um pincel Alô, parceiro Pitu Nossa